Música Currículo dos candidatos Beleza, hein? Obrigado Ô, louco Esse cara aqui é bom, hein? Inglês fluente Se formou numa boa faculdade Acho que é esse cara aqui mesmo, hein? Vixe Esse aqui deve ser cunha de alguém Tem nada no currículo dele? Pode mandar entrar aí, por favor Música 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 Ah, é. É também importante, né? Ah, sim, ó. É importante. É muito bom. E... As legendas é legal. Me fala também sobre a sua formação aqui, que aqui não tá falando nada, você só tem o colégio mesmo? É, não, é só falar... É assim, eu tô terminando no terceiro, eu tô fazendo o supletivo. Ah, tá no supletivo. Supletivo, tá acabando. Ah, legal, é importante estudar, né? Muito bom. Ah, sim. E a sua disponibilidade aí pra começar a trabalhar aqui amanhã, você já pode começar, se for o caso? Ah, não. Não? Não. Quando é que você pode? Então, como assim, eu tô em casa agora, e tem internet agora em casa, eu queria alguma semana ficar mexendo. Só semana que vem, só. Ah, não, tudo bem, eu posso ver aqui se for o caso. Ah. Mas tá bom, então, já tá feito. Não, mas e o horário? O horário comercial, né? Das 9h às 5h, isso. Das 9h às 5h? É, das 9h às 5h. Não pode ser das 9h às 3h? Não, não tem como. Não, não tem como aí, mas aí o salário compensa, viu? Eu te garanto. Ah, então tá, não. Então, beleza? Tudo bem, então. Tá certo. Qualquer coisa a gente liga pra você, então. Liga. Ligo. É que aí não tá meu número aí. Mas eu ligo em casa. Fala o seu número aí. 9h. É. 9h9. É. 9h9. 9h9. Certo. 9h1. 9h1? É. Muito importante esse 1h. Tá certo, então. Pode deixar que a gente liga pra você, tá bom? Obrigado, hein? Até mais. Tem que ver com o chefe agora o que ele vai querer aqui, né? Alô? Tudo bom, chefe? Seguinte, eu fiz as entrevistas aqui. Só que a gente tá com um problema. São dois candidatos. Um é muito bom. O outro não dá pro serviço, não. E a gente precisa contratar, né? Não tem tempo. Só que é o seguinte. O primeiro, que foi o que eu mais gostei, ele é mais capacitado. Mas tem um probleminha. É, então. Um probleminha. Já falaram aí pro senhor, né? O que a gente faz? Tá bom, eu vou ligar então. Pode deixar. Alô? A Mauri? Tudo bom? Só pra te avisar. Você tá contratado, viu? Na escuta, central. Pode falar. Uma denúncia anônima. Tráfico de drogas. Um município ali na hora. Apenas o pai. Tô. Tráfico de drogas. Ok, central. Estamos nos dirigindo para o QTH. Ok. Operante. Mão na cabeça aí. Mão na cabeça aí. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Você tá liberado aí, parceiro. Você que é o baiano, né? Tô sabendo que você é o baiano. Já chegou pra mim que você é o baiano. Você é o baiano. Você é o baiano que eu tô sabendo. O que que esse vídeo tá na sua mão aqui? O que que tem aqui? Eu sou o Ricardo. É o caderninho do tráfico, esse aqui? Não é. Eu tô ligado o que é. Você tá achando que eu sou otário? É a palavra, senhor. É, eu não sou o baiano. O senhor o que, parceiro? Tô o baiano. Você não é o baiano, o que, parceiro? Olha aqui pra mim. Eu não sou o baiano. Se você não é o baiano, cadê o baiano, então? Cadê o baiano? Fala pra mim. Não sei o que é o baiano. Fala pra mim, cadê o baiano? Eu não sei. Se você não fala que tá o baiano, quem vai rodar é você. Cadê o baiano? Ei! Ô, gente, meu rei, o que é que isso sucede? Baiano sou eu. Olha o currículo dos candidatos. Não, velho. O que é que você está fazendo, mano? Dois. Currículo dos candidatos. Ah, mano. Um, dois, três. Ah, não, não tem como recagado, mano. Alô, a Mauri? E aí, já chegou na sua casa pra cinto? Não, você é muito bosta pela isso. Eu falo, não. Melhor falar, já chegou na sua casa no internet, né? É, fala na internet, é? Não, não, não. Fala sério. O cara, ele é sério. Ô, podia mandar o Dennis caindo e voltando aqui, né? A gente vai pra frente, dá uma resinha. Ué, isso é massa, mano. Ah, para. Croquete! 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 Eu vou fazer, por favor. Vou começar. Vai. Currículo dos candidatos. Ah, mas eu sei. Não, não, não. Eu vou, não sei. Ah, até para. Ó, se não ajuda, né, mano? Não. Não, não sei de eu roubar mais isso, velho. O que que eu falo? Vou roubar. Só dá uma... Que apê, viatura 24? Que apê. Ah, 24 não, poxa. Tá tirando, né? Ah, fala, ô, 24, mano. Viatura 24. Vai, viatura 4. Não, vai de novo aí. Oi, viatura 24. Que apê, viatura 24. Não, mano. Viatura 24 tá lá na rua. Leônica Fá Verdadeira lá. Vai, viatura 5, velho. Não, vai precisar de skate aí. Aí, mãe, tá. Aí, truta, é o seguinte, ó. Tomei esses kits pra nós aí. Dois palitos. Não, escuta. Estamos indo para o QAP. Para o QAP. Não, já errei tudo. É QTH que parou. Deixa eu pôr no bolso aqui pra eu sair. Tá gravando? Pera aí. Nossa, mó vergonha. Mó galera na rua, mano. Pode ir. Ó, vagabundo. Mó na cabeça. Ó, vagabundo. Pode parar, vagabundo. Mó na cabeça. Mó na cabeça. Não, tá tirando que não tá valendo o bagulho. Ah, mentira. Eu sinto minha física. Mas isso aqui é a graça.